Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Louise, de sexto ano F, e hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu quarto e o que eu gosto de fazer nele. O que eu mais gosto de fazer no meu quarto é pintar e desenhar. Se eu colocasse uma placa no meu quarto, estaria escrito não entre. My favorite toy is this puppet. I learned with my grandparents that we must be organized. O comprimento do meu quarto é de 2,9 metros de comprimento, por 4,37 metros de largura. Agora eu vou falar dos móveis. A estante tem 200 centímetros de comprimento, 33 centímetros de largura, 244 centímetros de altura. A minha cama tem 180 centímetros de comprimento, 128 centímetros de largura e 52 centímetros de altura. A porta do meu quarto tem 20,7 decímetros de comprimento e 7,11 decímetros de largura. A janela tem 13,4 decímetros de comprimento e 24,6 decímetros de largura. O perene do meu quarto tem 14,54 metros. O objeto que eu tenho de mais sagrado no meu quarto é esse livro que eu ganhei da minha avó em 2014 e tenho ele até hoje. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho